E esse lito de guerra, penetra no espírito de vocês, meus atletas, tudo meu bruxo, pelo Esparteneta! Pelo Esparteneta! Aprende aí com a gente que faz! Então, como é? Como vai ser o melhor da sempre seré! O que vai ser o melhor da Aleluia? É o melhor da Aleluia? Os campos, os campos do Sul! O que vai ser o melhor da Aleluia? É o melhor da Aleluia! Obrigado.